E você, Clara, se quiser, também pode fazer um juramento a sombra. Bom, eu juro que seria mais fácil gostar de um homem menos complicado. Mas quem disse que a felicidade é fácil de ser cansado? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo saber que meu filho e minha nora foram mortos pelo Leandro. Uma pessoa que eu confiava tanto. Bem, eu espero que ele fique preso o tempo suficiente para poder se arrepender, né? De tudo que ele fez. Clara, eu sei que você já tem dois pais. Mas eu gosto de você como se fosse minha filha. Eu também. O senhor, para mim, é como se fosse meu segur... Aliás, meu terceiro pai. Como assim? A senhora vai embora por quê? Porque eu estou viva, meu filho, sabe? Estou cheia de vida. Eu quero fazer outras coisas. Quero conhecer outras pessoas. Quero me apaixonar de mim. E o fato da senhora escolher justamente Curitiba tem a ver com alguém especial? É. O Caio me telefonou. Me convidou para passar os tempos lá. Eu vou. Vou ver se eu gosto, né? É ele, o seu príncipe encantado, não é? Pode ser. Talvez seja. Talvez não. Talvez eu conheça outros. Ai, o mundo é tão grande. Eu sou nova. Mãe. Presta atenção, garoto. Presta atenção. Leandro vai passar um bom tempo atrás das graves. Olha os noivos, gente. Estou tão feliz pela Clara e pelo Edu. E eu que apostava no Pedro Guerra. Ih, olha lá. Ele veio. E está solteiro agora. Entra na fila, minha filha. Entra na fila. Opa. Oi, opa. Tchau. Ah, não. Pelo amor de Deus, não vem não, hein, Raul? Não vem não. Tive tanta raiva de você, minha filha. Tive tanta raiva de você. Mas eu... Eu nunca deixei de te amar. Traidor, pai de gêmeos, careca, sem vergonha. Careca, não. Careca, não. Careca, não. Você sabe que eu não gosto de me chamar de careca. Eu sei. Careca. Para com isso, lixo. Não para com isso, pela amor de Deus. Não te olhando, Raul. Para com isso, Raul. Lixo, nós não temos mais idade para ficar com briguinha. Você está me chamando de velha ainda por cima? Você me trai, me chama. E a gente olhando. Para com isso, Lidia. Vamos recomeçar. Não. Como não? A mim? Não. Recomeçar. Eu vou pensar. Vai. Então, vamos dançar. A gente vai dançando, você vai pensando. Ah, meu filho, eu vim aqui me servir mesmo, porque esses garçons passam por mim e parecem que não me veem. Deve estar achando que eu trabalho aqui, que eu sou segurança, alguma coisa assim, que não é possível. O único meio que me serviu foi o Zé Honório, aquela figurinha que já trabalhou aqui. A Raimunda me deixou aqui falando sozinha. Eu estava aqui te ouvindo. Eu sei nada, é a mesma coisa. Escuta, mas não me ouve. Eu sei. Sabe, mas não aprende. É que eu sou burra mesmo. Burra é pouco. Um burro em pagamentos de você. Eu sei. Você está certo. E também está me dando razão demais. Troca. Troca. Meu Deus, eu já falei tanta besteira para ele, mas tanta besteira que eu tenho medo de falar outra besteira e aí sim ele nunca mais melhar a minha cara. Porque aí sim eu ia ser a pessoa mais triste desse mundo, porque a única pessoa que me faz feliz é você, Nélio. Só você. O que foi que você disse, Maria? Não, não. Nada de importante, não. Não, nada de importante, não. Não, nada que seu nome a ninguém. Não, nada de importante, não. Ela vai muito tempo.